O português Cristiano Ronaldo esteve presente no centro de treinamento do Real Madrid para ter uma sessão de treino. Se você é novo por aqui, peço aquela moral para você deixar seu like, seu comentário e se inscrever no canal. Nesta quarta-feira, o atacante Cristiano Ronaldo foi visto no treinamento da equipe do Real Madrid. O português estava junto do seu filho e pediu autorização para fazer uma sessão de treino nas instalações da equipe de Madrid. O Real Madrid e Florentino Pérez disseram imediatamente que sim, pois a relação com Ronaldo sempre foi excelente, o mesmo com todas as pessoas do clube. Cristiano Ronaldo teve a sessão de treino em campo separado, não treinou com a primeira equipe, ele não estava junto com os titulares de Carlo Ancelotti. Apesar desta notícia deixar os fãs esperançosos, vale lembrar que atualmente não há conversas em curso para trazê-lo de volta ao Real Madrid, mas Ronaldo mantém todas as opções em aberto. Enquanto a oferta do Al-Nasrar permanece disponível e válida, mas ainda não foi aceita pelo Cristiano Ronaldo. Sabendo que ele está livre no mercado, você contrataria Cristiano? Deixe aí nos comentários! Esta foi mais uma edição do Fute Resenha, fique aqui no canal e veja este outro vídeo sobre o português. Não esquece de deixar aquele like, inscreva-se no canal e até a próxima!